Baiana Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana quando cai no samba Ninguém se informa, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho Disse-me mais, e vira os zóinhos E diz, eu sou filha de São Salvador Que é, meu senhor? Baiana que entra na roda, só fica parada Não canta no samba, não pole nem na Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana quando cai no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Opa! Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho Disse-me mais, e vira os zóinhos Eu nasci no Rio de Janeiro Em Cobacabana Deixa eu tomar aqui Posso tomar um quentãozinho aqui? Isso aqui facilita a memória Ajuda bastante Nasci em Cobacabana, no Morro do Cantagalo Logo no começo do Morro do Cantagalo Foi a minha casa Isso lá por 1920, mais ou menos Porque aquele terreno era um terreno do exército E meus irmãos serviam ao exército Naquela época, então tiveram direito naquele lugarzinho ali E ali, em 1920, nasci esse velho Itaguém Papai era, meu pai era operário, chapeleiro Aquele chapéu de pano, naquela época, que eu usava E ele era um grande profissional Chamava-se Zilisberto Napoleão E a minha mãe, Belarminda Adolfo Napoleão Ah, eu tenho uma lembrança muito grande daquele lugar, entendi Agora não, porque agora eu deixei Mas, tempos atrás, na época do meu aniversário Eu sempre subia aquele morro Sem que ninguém visse Sem que ninguém prestasse atenção Porque já era muito conhecido Ah, o Roberto Silva Então eu ia ao lugar Exatamente onde foi feito O meu barraquinho Onde eu morava Eu ficava à distância Agora não, porque agora tem casas Bonito, o exército está lá tomando conta E eu ali ficava durante umas duas horas Dentro do horário em que eu tinha nascido Às nove horas da manhã Coisa incrível, né? Ninguém tem coragem Fala assim, não é possível Então, por ali eu ficava alguns minutos Fazendo lá minhas orações Pedindo a Deus por mim Pelos meus pais Pelos meus irmãos E revendo aquela pobreza Ali E me lembrando que fui um homem privilegiado E Deus me ajudou muito Eu já estava numa situação Muito boa na minha vida Então, todo ano Eu tinha que chegar naquele lugarzinho pobre Onde eu nasci De pé no chão E fazer minhas orações ali Aí vim embora pra casa A minha mãe era uma criatura muito boa Muito amável Era muito bondosa Amava muito os seus filhos Não, minha mãe não batia O papai é que de vez em quando Ele apertava um pouquinho as canelas da gente Mas a minha mãe era uma criatura muito boa Ela tinha de vez em quando Ela saia sempre assim na parte da manhã Arrumava aquela bolsazinha dela Botava as coisinhas ali Uma fruta, uma coisa E levava de casa em casa Cada filho Chegava lá Trazia E se marchava às vezes Um, dois quilômetros a pé Já com idade Sabe como é o pessoal do interior, né? Eles andam bem mesmo E assim, quase todo dia Ela fazia Eu tenho uma lembrança A minha mãe gostava muito De cantar uma música Para o nome Cleia Cleia, né? Cleia, Cleia Mas ela sempre cantarulando Sempre cantando para a gente Aquelas musicazinhas Papai não O papai não cantava O papai era filho italiano O papai não gostava muito de cantar não Gostava muito de fazer macarrão Por causa do velho Nós fazíamos aquelas macarrão, né? Olha, você sabe uma coisa Eu Já desde a idade de oito, dez anos Que eu já tinha Inclinação já para a música, entende? Já vinha mesmo de berço E eu gostava muito de ouvir O Pixinguinho Benedito Lacerda Com aquelas primeiras músicas Que eles gravavam em 34 29, 28 Eu aí Ocasião pedi minha mãe Que comprasse uma Uma flauta para mim, né? Ela aí foi lá no armarinho Comprou uma flauta Dessa Mil e 500 Naquela época É o que agora Não sei Aquela de folha Aquele chorinho Do Benedito E coisa e tal Aí comecei a entrar Nas farras Nos bailes Com os amigos Aí já estava Com 14, 15 anos Aí comecei a cantar Cantava, né? Ia para os bailes Cantando E os colegas Ficava todo mundo Dançando na sala Porque antigamente Os músicos ficavam no quarto E os dançarinos Na sala E eu me metia Para dentro do quarto Por quê? Porque o negócio Meu era música Então eu estava lá Ouvindo regional De vez em quando Eu cantava Uma musicazinha Uma coisa Você vem à festa Para isso? Você vem Vindo ao sábado? Eu digo Não, mas Eu gosto de cantar E era assim Sempre cantando Uma musicazinha Outra Eu gosto Já cantei muito A Seresta Ultimamente não Porque Estou mais do lado Do Nesse samba Julgado Da época Que a gente atravessa Mas de vez em quando Eu ainda lembro Assim Uma Seresta Agora gravei Eu fiz dois discos De Serestes E foram todos Bem aceitos